Agora a gente entra naquele momento mais romântico Mas essa especialmente vai pra todas as mulheres aí do Brasil Mas especial pra as que me acompanham, tá? Pro resto, mais ou menos Chega sexta-feira, ela quer ir pro rolé Não marca a bobeira, trampa a semana inteira Ela é vileira tipo aquelas mina de fé Com a própria beleza e sabe do jeito que é Hoje é noite de curtir a vida Despreocupada, mas muito bem resolvida Experiente, independente, extrovertida Paga seu Uber, seu cigarro e sua devida Ah, fica muito louca, desce toda solta com o dedo na boca Ah, ela é toda, toda faz cara de boba e quer mais que se fuga Ah, fica muito louca, desce toda solta com o dedo na boca Ah, ela é toda, toda faz cara de boba e quer mais que se fuga Toda louca, toda boa, maravilhosa Vem jogando, vem situação perigosa Nós sabe que tem, uma sintonia tem E no fundo nós sabe bem que isso que importa Então vamos nessa, vamos embora só Entra, apaga a luz e fecha a porta Nós se desfazendo e se refazendo em um corpo só Aproveitando que ainda tem de melhor Sem ver a hora passar, sem celular Sem preocupação, sem se estressar Fumaça que sobe, faz o corpo relaxar Bunda que desce, faz a mente delirar Deixa eu te admirar, sem pensar na despedida Dá, tapa na sua bunda, acho que a minha melhor batida Eu sei que a vida tá corrida e que amanhã é incerto Só que cada reencontro te traz pra mais perto Ah, fica muito louca, desce toda solta com o dedo na boca Ah, ela é toda, toda faz cara de boba e quer mais que se fuga Ah, fica muito louca, desce toda solta com o dedo na boca Ah, faz cara de boba e quer mais que se fuga Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tchau.